E é justamente o amor de Deus que faz com que nós tenhamos alegria em todos os momentos da vida. O amor de Deus é a grande força que nos reveste de esperança. Por isso nós vamos agora entoar uma canção. E que o teu coração possa cantar conosco, repetindo e ecoando esta grande verdade. Deus me ama, eu nunca estarei só. No amor, Deus sempre será uma presença em minha vida. Um amigo que caminha ao meu lado, alguém que segura minha mão e que me coloca na direção da vitória da vida. Diga para você hoje, diante de medos, preocupações e angústias, coragem. No amor de Deus eu encontro a força necessária para superar a dor e alcançar assim a vitória da vida. Pensa o dom de ver estradas, onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas, se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância, tu te ausentas. Pelo poder que há na saudade, voltarás. Quando a solidão veio em mim, quando o meu passado não passou por mim. Quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando eu me esqueci que eu era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Que Deus me ama, que eu não estou só. Que Deus cuida de mim, quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só. Que Deus cuida de mim, quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus cuida de mim, quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus cuida de mim, quando fala pela tua voz e me diz coragem.